Deixar no sigilo pra ninguém saber Montar na garupa, vamo dar um rolê Comigo é assim, nós não tem tempo ruim Mulher se prepara É dia de festa Porra de ex não me interessa Trouxe uma loira pro QG O couro vai comer Vou fazer o que? Se pra romance eu fiquei off Vou fazer o que? Se pra romance eu fiquei off Esse é o que tem Japão Aê Patrick DJ O cara da abacaxi Deixar no sigilo pra ninguém saber Montar na garupa, vamo dar um rolê Comigo é assim, nós não tem tempo ruim Mulher se prepara É dia de festa Porra de ex não me interessa Trouxe uma loira pro QG O couro vai comer Vou fazer o que? Se pra romance eu fiquei off Vou fazer o que? Se pra romance eu fiquei off Esse é o que tem Japão Aê Patrick DJ O cara da abacaxi